Frutas fazem bem a você. Todas elas? Será? Vamos ver neste vídeo quais as instruções mais importantes em relação ao conteúdo de açúcar de algumas frutas que podem estar inclusive contraindicadas para quem tem problemas no açúcar do sangue com diabetes. E em especial vamos falar sobre a carambola, uma fruta muito utilizada no Brasil. As frutas são todas saudáveis, doutor Tec. Nós temos carambola aqui como exemplo, o problema dos açúcares nas frutas e pacientes diabéticos. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Veja o seguinte, a carambola é uma fruta extremamente bonita, né? Para enfeitar um prato de salada não tem coisa mais que essa estrela. Mas em 1990, um colega de Ribeirão Preto, nefrologista, observou que um paciente dele comeu duas carambolas e piorou da insuficiência renal fazendo um processo neurológico com convulsão e outras coisas. Tudo bem, um paciente aconteceu. Mas dali a pouco, outro paciente fez a mesma coisa. E na história, os dois haviam comido carambola. Então, a carambola está proibida de ser usado em paciente que tem insuficiência renal porque piora a insuficiência renal. Então, gente, quem tem insuficiência renal não come um carambola. E pior do que isso, pessoas que não têm insuficiência renal e que consomem muitas carambolas, 10, 12 carambolas, faz suco de carambola, pode fazer insuficiência renal e processo neurológico. Então, a carambola, gente, se for comer como um pedacinho, um pedacinho, não usem grande a quantidade desse produto que o pessoal da nefrologia já abomina e proíbe o uso em pacientes que têm insuficiência renal. Então, eu vou dizer que nem toda fruta é extremamente saudável. Aí eu vou querer fazer uma dieta e vou comer fruta, mas como muita fruta. Eu não vou perder peso nunca, porque a quantidade de açúcar que tem na fruta é bastante grande e a caloria que ela gera é bastante importante, né? Então, quer dizer que se você pode desregular um diabetes ou aumentar o teu peso ingerindo grande quantidade de fruta, achando que, como é um produto natural, não vai fazer mal nenhum em ser consumido, né? E nós notamos, a nossa região aqui é produtora de uva. Então, muitas pessoas comiam uva e tinham gastroenterite aguda, diarreia, mal-estar, vômito. E o pessoal achava que podia ser pelo excesso de uva que elas comeram. Mas só que muitos produtores de uva, eles colocavam um jato de inseticida em cima da uva, que eram os organos fosforados, para espantar os insetos, principalmente as abelhas, que iam em grande quantidade nas feiras de uva. E isso, às vezes, picavam algumas pessoas da feira. Mas, para nós, a gente orientava os nossos pacientes que a uva sempre tem uma pequena quantidade de uma substância branca em cima. Aquilo é um fungo que está na uva normalmente, que ajuda na fermentação quando vai ser feito o vinho. Mas também pode ser um organo fosforado que secou em cima e ficou aquele pozinho. Então, o que a gente observa é o seguinte, abelha na uva. Quando as abelhas estão indo na uva, esvoando e sugando a uva, é uma uva muito saudável. Quando as abelhas estão todas mortas ao redor daquela banca de uva, aquilo é organo fosforado. Se você for comprar aquela uva, lava muito bem, porque aquilo vai te dar um processo de intoxicação polinseticida. Por favor, é um inseticida.